Clive Sol, você adora passear com a sua família? Então venha conferir as dicas maravilhosas deste Hotel Fazenda. Já se inscreva e vamos aos detalhes logo depois da vinheta. Uma das atrações aqui do Clive Sol, que se você vai vir com criança, com certeza eles vão curtir, é a piscina infantil. Para chegar até lá você tem esse caminho lindo formado aqui por árvores que já dá um charme, um glamour todo especial e que também dá para você tirar lindas fotos. A piscina não é tão profunda, conta com um escorregadorzinho e também uma cascata que com certeza eles vão se deliciar bastantão. E ela é naquele famoso formato feijão. Com certeza suas crianças vão se divertir bastante aqui na piscina do Clive Sol. Vamos para demais atrações? Já se inscreve e vem aqui comigo. A piscina de adultos já tem todo um charme. Ela é cercada, tem aqui o pergolado, fica logo atrás do restaurante. Ela também conta com uma cascata, uma partezinha mais rasa, onde as crianças também podem brincar, aproveitar bastante aqui com seus familiares. E logo em seguida a parte mais funda, para o papai, mamãe, poder aproveitar bastante também. Então, estou mostrando aqui os detalhes para você e já coloca aí no seu roteiro, para você vir passear com a sua família. E já se inscreve que eu vou mostrar mais detalhes. Continue comigo. Olha que linda essas árvores. Aqui tem a escada. Logo depois tem uma área ali em cima. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Onde você pode subir e tirar lindas fotos sentadas na árvore. Depois tem essa ponte, um pouco bamba. Ali. Estilo um chalézinho lá em cima. Vou mostrar depois também. Tem mesa, cadeira, para você poder fazer um lanchinho com a sua família. Ele é um piquenique, super agradável e finaliza com um escorregador. Quem nos acompanha aqui no canal sabe que eu sou bem pata. Mas é um escorregador tão gostoso que eu já desci duas vezes com as minhas crianças. A equipe de recriação do Clube Sol é show. Todos os dias vai ter alongamento logo pela manhã e depois muitas e muitas atrações. Para que você possa aproveitar bastante para a sua família. Que é uma brincadeira. Enfim, é bem divertido. E com certeza vocês vão curtir bastante. Um pouquinho aí da nossa família participando dessas diversões e atrações oferecidas pelos visórios. A equipe de recriação também irá te levar para fazer uma trilha, que é a trilha do índio. Essa trilha já é aconselhável que você vá de tênis e leve toalha e uma troca de roupa para as suas crianças. Isso não é avisado antecipadamente, mas é muito importante. Pois tem uma tirolesa sensacional no final da trilha, que eles vão ficar com água na boca e muita vontade de participar. Caso você não vá preparado já com roupa de banho e uma toalha, eles vão ficar tristinhos. Assim como aconteceu com os meus filhos. Por isso que eu acho super importante compartilhar essa dica aí com vocês. No meio da trilha vocês param para ver o índio. Onde tem uma palestra, algumas explicações sobre a cultura da região. Enfim, é super legal e é um conhecimento a mais também. É uma trilha bem tranquila, onde todos podem fazer mamãe, papai, vovó, vovô. Tudo bem sinalizado e seguro. Durante a trilha vai ter alguns obstáculos e desafios. Se você não quiser passar por eles, é tranquilo. É só fazer pela lateral. Mas se você quiser se aventurar, vale super a pena. Pois com certeza serão momentos inesquecíveis. Durante essa trilha, que é super show, você vai passar por essa toca. Onde eles pretendem transformar em um museu. Com mais algumas informações aqui a respeito da região. E também algumas aventuras. Como passar por esta trilha que você vai ver logo aí à frente. Mas como eu disse ali anteriormente. Se você não quiser passar pelas aventuras. Você pode fazer pela lateral. Olha aí, eu estou em cima da ponte. Mas tem um pessoal que está indo por baixo. Mas é bem gostoso. Esse cano foi a parte assim mais complicadinha. Porque você tem que ir arrastado, deitado. Como eu sou meio pata, o que eu fiz? Eu fui de costa. Mas foi super legal e divertido com as minhas crianças. Aqui eu pedi para a moça da recriação me filmar. Para que vocês possam ver. Que qualquer um consegue fazer. Até eu que, quem me acompanha aqui no vídeo. Sabe que eu não sou das mais expertas. Mas que adoro aventuras. Pois aqui no nosso canal, continua com a gente. Eu sempre compartilho com vocês dicas dos lugares onde nós vamos passear. E nós sempre vamos também em busca de lugares diferentes. Cachoeiras. E eu gosto de compartilhar tudo. Principalmente para você que tem criança. Pois são lugares onde você pode ir, se divertir, passear com a sua família. E com certeza guardar memórias que serão inesquecíveis. E você? Para onde você tem ido pela última vez? Já escreve aí no comentário. Deixe para nós. E se você quer sugerir alguns destinos. Coloque aí também. Para que na próxima oportunidade eu possa ir com a minha família. E aproveitar e compartilhar todas as ideias aí com vocês. Aqui é a farinheira. Um lugar onde eles antigamente produziam farinha para vender. Aqui você vai gerar maravilhosas fotos. Pois tem o moinho. A tirolesa também aqui do ladinho. Bambuzal. Vale a pena você fazer essa trilha. Ou vir apenas com a sua família. Depois conhecer esse espaço. Pois fica bem próximo ao hotel. É bem tranquilo. Agora eu vou deixar aí alguns segundos. Para vocês verem da paisagem. Ou verem da natureza. E logo depois a gente está continuando. Agora a gente está caminhando para ver o lago. E logo depois a tirolesa. Por isso que eu recomendei para você. Traga roupa de banho. Para suas crianças poderem fazer essa tirolesa que vocês virão agora. E poder cair na água. Que não foi o que aconteceu com os meus. Como não tinha vindo preparado. Eles não puderam usufruir tanto deste momento super agradável. Mas que com certeza. Tenho certeza que eles aproveitaram, curtiram e brincaram bastante também. O Daniel que desceu primeiro. Logo em seguida aí veio a Mariana. As crianças que vêm preparado caem no lago. Delícia. Para quem não vem preparado, só desce e volta. São duas vezes para cada criança. Para quem gosta de pescar, aqui também tem. O hotel te fornece tanto a isca quanto a vara. Para que você possa vir no lago do jacaré e se aventurar com a pesca esportiva. As minhas crianças não desceram, mas essa daí já estava sabendo. Ela já é a quarta vez que vem aqui no Clive Sol. E aproveitou e deu aquele mergulho maneiro. Aqui também no Clive Sol tem vários redares. Olha aí, estou mostrando para vocês. Para você descansar, recuperar suas energias. De manhã a gente estava um frio. Então, dependendo da época que você vier, traga roupa de frio. Agora já está calor novamente. Nós viemos passear aqui no começo de setembro. Mas por ser um hotel fazenda, aquele ventinho gelado. Mas é muito bom. Vamos continuar vendo mais atrações desse hotel fazenda. Na divisa do Paraná com São Paulo. Vem comigo. Estou mostrando para vocês mais alguns dos redários. Esse fica bem próximo ao orquidário. Onde com certeza você vai conseguir tirar lindas fotos. E aproveitar bastante momentos com a sua família. E a equipe de recriação é show. Você tem atividades desde amanhã até a noite. Que se encerra com um bingo ou outras atrações. Como teatro. Aqui eu estou filmando para vocês. Meu esposo estava participando do Tira ao Alvo. Onde alguns ganham cerveja. Outros ganham chocolate. Depende da atividade e qual é o prêmio. O importante é você curtir a vida. E participar das diversas atrações oferecidas pelo resort. Brincar no balanço. Escorregar no escorregador. Fazer arborismo. São muitas atrações. E também tem a fazendinha. Onde você pode alimentar os animais. Curtir. Pegar os bichinhos. Fazer o passeio de charrete. Passeio de trator. Passeio a cavalo. Aqui com certeza terá muitas opções. Um dos diferenciais é que esses atrativos. Eles não são cobrados a partes. Nós que passeamos bastante com a nossa família. Tem alguns hotéis fazenda. Que cobram passeio de charrete. Esses passeios todos separados. Aqui no Clive Sol não. A equipe de recriação é sensacional. Vai levar você para fazer todas essas visitas. Se você tem criança. Coloque no seu destino para que você venha visitar. Fica na divisa entre o Paraná e São Paulo. Tenho certeza que você vai comer bastante. Vai se divertir. Vai aproveitar. E vai também indicar para outras pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Sejam sempre muito bem vindos. Coloquem nos comentários para nós. Se você já conhece o Clive Sol. E também outros destinos que você sugere que eu vá com a minha família. Pois é sempre uma grande satisfação poder compartilhar passeios. E dicas sensacionais com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Assistam a nossa playlist de passeios. Um grande beijo. E até o nosso próximo vídeo. E valeu.